Quem vem chegando ao vivo com a gente agora é a nossa querida... Opa, quase não saiu a voz aqui, hein, Rosana? Bom dia, minha querida, como que você tá? Bom dia, Rújo. Estamos muito bem aqui, diretamente, dos estúdios da CBN Campo Grande. Muito bonito, por sinal, viu? Em breve eu vou aí fazer uma visita. Agora, minha querida, é o seguinte, um alerta aí pra turma que tem celular, porque tá rolando aí uma dança das cadeiras no ramo de telefonia, né? A Oi está entrando em recuperação judicial, correto? Exatamente, Rújo. E agora, quem tem celular da Oi, quem tem o chip da Oi, vai migrar diretamente para a TIM, que comprou a empresa. Mas quem não quiser, poderá procurar a Anatel e fazer a portabilidade para a empresa que quiser, Rújo. Então, quem é titular da Oi, deve ligar para os telefones de acesso da empresa e vai ser encaminhado diretamente para a TIM para fazer essa portabilidade sem nenhum tipo de custo, Rújo. Os planos, inclusive. Porque, na verdade, a Oi vem em processo de recuperação judicial aí há muito tempo e, finalmente, o processo foi concluído de venda. Então, as torres da Oi vão ser divididas entre a Claro, a TIM e a Vivo aí no país, telefônica, as outras operadoras de comunicação. É importante, então, destacar o seguinte, a TIM está comprando a Oi, já tem um tempo, já que a Oi não está bem e agora, em sim, saiu a recuperação judicial. Então, a TIM vai incorporar toda a estrutura e, inclusive, os clientes da Oi ao seu portfólio, enfim, à sua carteira de clientes. Então, você que tem Oi vai passar automaticamente a ser TIM. Mas aí também entra aquela lei da portabilidade. Então, você não precisa mudar o número, mas quem quiser, por exemplo, ir para outra operadora, pode. Porque tem a lei de portabilidade, tem essa autonomia para o cliente também, né, Rosana? Na verdade, quem comprou a Oi foi uma aliança que foi formada pela Claro, TIM e Telefônica. Os clientes já podem verificar a nova operadora também no site da empresa. A Claro herdou 27 DDDs. Aqui em Mato Grosso do Sul, quem herdou os nossos DDDs foi a TIM. Por isso que eu estou dando essa informação, ou seja, já vai passar automaticamente para a TIM. Quem tem chip da Oi hoje vai passar automaticamente para a TIM, porque a TIM comprou essa área de concessão nossa. Agora, se você não quiser manter, você pode procurar a Anatel e fazer a sua portabilidade, Ruti. Perfeito. Muito bem explicado aí, então, né? Com certeza uma grande negociação que envolveu aí todo o mercado nacional, né, as gigantes aí da telefonia. E, infelizmente, perdemos. Eu falo infelizmente porque quando uma operadora fecha, quem acaba perdendo é o consumidor, porque diminui a concorrência. E quanto mais concorrência no mercado, mais benefício traz para o consumidor. É, mais opção, né? Só que o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, está de olho nessa operação e, principalmente, nessas empresas que adquiriram essas concessões, viu, Rúdio? Então, o consumidor, ele pode ficar tranquilo, que ele está amparado pela lei também. E tem que procurar a ouvidoria da Anatel se tiver algum tipo de problema, de crise ou de mudança de valores, tá? Perfeito. Rosiana, minha querida, muito obrigado. Um forte abraço. Até mais. Valeu.